Vida em Transição Esta é a série de mensagens deste mês e também será a série de mensagens dos meses seguintes. E na primeira pregação sobre esta série, sobre este tema, foi nos apresentados três enfoques acerca da vida em transição. O primeiro do relacionamento, o segundo enfoque a transição do espelho, as mudanças que vão ocorrendo em nosso físico, em nosso corpo, e também o enfoque da carreira profissional. Nesta noite eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs a perspectiva do relacionamento, a vida em transição na perspectiva do relacionamento com Deus. E também na primeira mensagem sobre este tema, sobre esta série, o Reverendo Valdinei destacou a diferença entre transição e mudança. Embora são próximos em termos de significados, em termos de conceitos, porém transição é diferente de mudança. A mudança é um fato, a mudança é um acontecimento pontual, enquanto que a transição diz respeito à adaptação que vai ocorrendo em nossa vida durante os dias, adaptação a uma nova realidade. E a transição também tem a ver com aquilo que acontece em nosso interior, em nosso coração, em nosso pensamento. Portanto, nesta noite, quero convidá-lo e convidá-la a refletir sobre a importante transição que ocorre em nossa vida como cristãos, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E conforme as palavras do apóstolo Paulo, a transição que me refiro a partir do texto lido, se dá do velho para o novo homem. Esta transição diz respeito a todos nós, independente do tempo que já estamos na igreja, independente do tempo que somos cristãos, ou então do quanto já lemos a Bíblia e até mesmo servimos em algum ministério ou não na igreja. A transição do velho para o novo homem diz respeito a todos nós, porque não é algo que ocorre de uma vez por todas. Ao contrário, é algo contínuo, é uma caminhada contínua, constante, um desafio diário e que vamos progredindo à medida que aprendemos mais de Cristo e somos transformados pela ação do Espírito Santo. A transição do velho para o novo homem pode nos ajudar em dois sérios riscos que cometemos como os cristãos, os quais, aliás, são muito comuns nos dias de hoje. O primeiro risco é o risco do comodismo, o comodismo acompanhado da satisfação. O comodismo é gerado pelo sentimento de que o que já sabemos é suficiente, que já trabalhamos o suficiente e que a minha fé, ou então a nossa fé, a minha devoção a Deus, a minha consagração também são suficientes. Ou seja, do jeito que está a minha vida com Deus, do jeito que está a minha vida cristã, a minha espiritualidade, está bom. Está bom. É o ideal. Portanto, não resta mais nada a fazer, se não a vir ao culto, adorar a Deus e ouvir o sermão, que, aliás, tem que ser um bom sermão. Um bom sermão para tão somente o meu desfrute. Esse é o primeiro risco, o risco do comodismo aliado à satisfação, ao conforto. O segundo risco, que a transição do velho para o novo homem pode nos ajudar a superar, é o da percepção de que estacionamos, estacionamos no crescimento da fé e no conhecimento de Deus. Esta percepção é gerada pelo sentimento de incômodo. Incômodo pelo fato de que não percebemos diferença em nossa vida com Deus. Não percebemos que coisas diferentes ocorrem, o que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Tempos atrás, lendo uma dessas revistas de boa circulação, revistas evangélicas, encontrei um depoimento de uma pessoa que, naquela parte em que pergunta, questiona, pede orientação para o pastor responsável por aquela coluna. E encontrei o seguinte desabafo no início do texto publicado, escrito na revista. E essa pessoa dizia o seguinte, eu leio a Bíblia, vou à igreja, sinceramente busco a Deus, mas parece que nada acontece em minha vida. Sinto que não saio do lugar e que não há progresso em minha vida espiritual. E essa pessoa continua o seu relato e pedindo, então, orientação e conselho para o pastor. Espero que você não se encontre acomodado, não se encontre no comodismo aliado pelo sentimento de satisfação. Como também espero que você não esteja estacionado no que se refere à sua vida com Deus e ao seu crescimento na fé, na consagração e na espiritualidade. No entanto, se porventura este for o seu sentimento, então a transição do velho para o novo homem pode lhe ajudar bastante. Mas o que significa velho homem e o que significa novo homem no pensamento de Paulo, no texto do apóstolo Paulo? E como isto pode nos ajudar, pode me ajudar e pode também te ajudar nos dias de hoje? Antes de nós tratarmos diretamente do significado desses dois conselhos, nós precisamos considerar a experiência da conversão. Porque só é possível falar do velho homem e a transição para o novo homem a partir da experiência da conversão. Como cristãos, a nossa vida é marcada por profundas experiências com Deus. Todos nós temos testemunhos para contar sobre o que Deus já fez em nossa vida, em nossa família, como Deus mudou a nossa história, a nossa trajetória. E esse testemunho pode ser também de um livramento que Deus operou em nossa vida, ou então o conforto no momento difícil em que estávamos atravessando e passando. Ou então esse testemunho pode ser na perspectiva da direção de uma decisão complicada a ser tomada e Deus assim nos orienta, nos ilumina, aponta qual caminho a seguir. E em meio a tantas experiências com Deus, existe uma, existe uma que é singular, que é única, fundamental para que nos tornemos de fato cristãos. Ela é responsável pelo início da nossa vida como cristãos, para o início da nossa vida de intimidade com Deus, onde vamos aprendendo cada vez mais de Deus. E a esta experiência única, singular, fundamental, é dada o nome de conversão. Algumas considerações bíblicas a respeito da conversão são as seguintes. A primeira, a conversão é uma experiência pessoal com Deus. A conversão é uma experiência pessoal com Deus. Cada um tem a sua, cada um tem a sua experiência, a sua história, o seu momento, a forma e as circunstâncias em que experimentou a graça renovadora e a graça restauradora de Deus. Em segundo lugar, a conversão é a ação de Deus. Na conversão, Deus vem até nós, na condição em que estamos e nos encontramos e de forma imerecida. Nos salva, nos agracia, perdoa os nossos pecados, enche-nos de vida e de alegria. E aí, por fim, abre os nossos olhos e o nosso entendimento para o seu grande amor revelado e manifestado em Cristo Jesus. Por isto, conversão significa encontro, encontro de Deus conosco, ou então, o chamado de Deus para uma nova vida. Em terceiro lugar, nas Escrituras, nós aprendemos também que a conversão proporciona uma significativa e radical mudança. Uma significativa e radical mudança em nossa vida. É algo que transforma a nossa maneira de ser e de viver. É algo que transforma a nossa maneira de se comportar, de nos dirigir em relação a Deus, em relação ao mundo e também em relação às mudanças. Conversão é mudança, mudança de pensamento, mudança de orientação, mudança de valores, ou seja, mudança em nossa maneira de viver. E o principal, o principal da experiência de conversão, o principal desta mudança se dá em relação ao próprio Deus. O que antes era secundário para nós, a nossa comunhão com Deus, ser guiados por Deus, passa a ser prioritário. E o que era prioritário, tantas outras coisas, passam a ser secundário. E a partir da experiência de conversão, é a partir desta experiência singular, única, que podemos falar e compreender, então, o que significa transição do velho para o novo homem, a partir do apóstolo Paulo. É a conversão que estabelece muito bem o antes e o depois da nossa vida com Deus. No texto em que lemos há pouco, o apóstolo Paulo trata desse antes e depois, da vida marcada ou então estabelecida pela conversão. E apresenta dois modos de vida antagônicos em relação a Deus. O primeiro, como nós podemos perceber no texto, é o velho homem. E o velho homem é caracterizado pela vida dos gentios. O segundo modo representa um novo homem, que é representado pela vida dos cristãos. Importante salientar que Paulo estava escrevendo para os cristãos de Éfeso. Ou seja, para pessoas que haviam passado pela experiência da conversão e que agora se encontravam em plena transição. É bem possível que Paulo, ao escrever a sua carta, a sua epístola, a comunidade, a igreja que se encontrava em Éfeso, tenha se deparado com três modos diferentes de cristãos naquela igreja. Dos cristãos viverem a fé em Cristo naquela igreja. É bem possível que naquela igreja haviam os acomodados, aqueles que estavam satisfeitos pela vida espiritual, pelo que já tinha conseguido, caminhado na vida cristã. Também é possível que o apóstolo Paulo tenha encontrado aqueles que haviam estacionados na fé. Faziam, oravam, buscavam a Deus, mas não percebiam crescimento, mudança, diferença em sua vida, em sua espiritualidade, em sua comunhão com Deus. E também é possível que Paulo tenha encontrado os novos convertidos, que não sabiam as implicações, as características ainda do ser cristão, do viver como cristão, do viver como novo homem. Para estes, o apóstolo Paulo diz, tanto para os acomodados, como para aqueles que estacionaram na fé, ou então aqueles que são os novos convertidos. Não andeis como andam os gentios. Não andeis como andam os gentios. E a seguir passa a dar detalhes de como vivem, ou então de como andam os gentios. Os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios são obscurecidos de entendimento acerca das coisas de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus. Também são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância e dureza de coração. E por isso, os gentios se tornam insensíveis, dissolutos e impuros. Para Paulo, esta é a vida do velho homem, daquele que não conhece a Deus, ou que pode até conhecer a Deus, mas prefere viver preso aos seus próprios pensamentos, ou então fechados ao amor de Deus, ou então agarrados a uma vida dissoluta e impura. O novo homem, o novo homem é aquele que passou pela experiência da conversão, e agora tem uma vida diferente. Uma vida diferente da maneira como andam, então como vivem os gentios. E há duas enfáticas afirmações de Paulo, para mostrar como então vive o novo homem, no texto em que nós lemos. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz, andai, andai como aprendestes a Cristo. O velho homem anda como andam os gentios, o novo homem deve andar como o aprendizado de Cristo Jesus. E no versículo 21, o apóstolo Paulo diz, andai, andai segundo é a verdade em Jesus. Segundo é a verdade em Jesus. E a partir disso, então, tendo Cristo como o critério, o centro, o paradigma da nossa nova vida, o apóstolo Paulo oferece a seguinte recomendação. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, e então vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e por fim, vos revistais do novo homem. Quero chamar a atenção para os três verbos que o apóstolo Paulo usa na transição do velho para o novo homem, no texto lido, três verbos esses que estão sublinhados na tela projetada. O primeiro, despojeis. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos despojar. O novo homem é aquele que despoja. Ou seja, lança fora, abre mão, tira de si algumas coisas que atrapalham a sua vida, e não condiz com a natureza divina. E aqui vem a pergunta, o que nós precisamos despojar? O que nós precisamos despojar? O que há ainda em nós do velho homem que nós precisamos lançar fora? Tirar de nós, do nosso coração, do nosso pensamento, a fim de que possamos viver a plenitude do pleno homem? O que ainda há ou está em nós que precisa ser lançado fora? Talvez seja alguns comportamentos, ou então alguns sentimentos? Somente é possível ser um novo homem, ou então uma nova mulher, a partir do momento que começamos a despojar, a lançar fora, a tirar de nós algumas coisas que fazem parte do nosso viver, e que se assemelham ao modo de vida dos gentios, e não ao modo de vida como aprendemos de Cristo Jesus. O segundo verbo, vos renoveis. A partir do momento que nós despojamos, lançamos fora, o apóstolo Paulo indica o caminho da renovação. Vos renoveis. Depois do despojamento, precisamos renovar o espírito do nosso entendimento. Isto se dá com o aprendizado de Cristo. Não há outra forma de renovação do nosso entendimento. Interessante que Paulo destaca a audição e também a instrução como sendo essenciais para o aprendizado de Cristo, para a renovação do nosso entendimento. No versículo de número 20 ele diz, não fosses assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tem desouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. É pela audição, é pelo aprendizado, é pela proclamação da palavra, é pelo fato de nós ouvirmos a palavra de Deus quando nós lemos então as sagradas escrituras. A renovação do espírito e do nosso entendimento vem pelo ouvir, pelo aprender de Jesus. A renovação do nosso entendimento passa pelo quanto nós estamos dispostos e nos dedicamos a aprender, a ouvir de Jesus. O terceiro verbo, conforme a recomendação do apóstolo Paulo, revistais, e vos revistais do novo homem. Depois do despojamento, depois da busca de renovação do entendimento, o revestimento. Vos revistais do novo homem. Aqui Paulo se utiliza da concepção de vestir uma nova roupa. Isto indica uma nova aparência, um novo jeito de ser, um novo jeito de viver, uma nova maneira de existir. A proposta do evangelho é a proposta do novo. É a proposta do novo. O evangelho tem a ver com o novo, que faz toda a diferença em nossa vida. Esse novo, muitas vezes, é difícil descrever, é difícil explicar, mas é muito fácil sentir, na medida em que nos despojamos do velho homem, buscamos a renovação do nosso entendimento em Cristo, e então nos revestimos de uma nova roupagem. O evangelho tem algo de novo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romano 6, texto este, inclusive, lido, agora há pouco, pelo reverendo Marcelo, vai dizer, no Romano 6, no versículo 4, também nós andemos em novidade de vida. Um outro texto, uma outra carta aos coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, o velho homem, as coisas do velho homem, da velha mulher, já passaram. Eis que se fizeram novas. João, o apóstolo João, também é consciente desta novidade, ao falar sobre o novo nascimento, quando relata o diálogo de Jesus com Nicodemus. E parte desse relato, Jesus diz a Nicodemus, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você quer experimentar uma nova vida em Cristo? Ser um novo homem? Uma nova mulher? Desfrutar do novo? Do novo ser que o Evangelho proporciona? Então, preste atenção em duas coisas que eu vou lhe dizer. Primeiro, se você se encontra no comodismo, acha que está tudo bom, que o que você já aprendeu, já viveu na igreja, é suficiente, é uma maravilha, e que basta tão somente vir à igreja, ouvir os sermões, ou então se você se encontra estacionado, sente-se incomodado pelo fato de que você não cresce espiritualmente, que você, a percepção de que você não sai do lugar na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Então, busque a Deus, desejando honestamente renunciar e despojar algumas coisas em sua vida. Se você é novo convertido, não se deixe tomar pelo comodismo, ou então não estacione na fé. Faça uma reflexão e chegue à conclusão, o que precisa, o que ainda te prende em relação ao antigo, ao velho homem, à velha mulher, à vida antes de Cristo, antes da conversão. E a segunda coisa que eu quero dizer a você, um novo homem, a nova mulher, vive para a glória de Deus. Ou seja, vive na perspectiva do amor a Deus e também do amor ao próximo. O amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E também na perspectiva do amor ao próximo. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. O novo homem, a nova mulher, também é discípulo de Cristo, discípula de Cristo. Isto é, ouve e aprende o que Jesus tem a nos ensinar. O novo homem e a nova mulher são alvos da ação do Espírito Santo e recebem dele a capacidade para servir. O novo homem vive em amor, aprende e serve para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.